Então, queridos, não adianta nós dizermos assim, mas eu já almocei semana passada. Isso é uma constância, né? O almoço de ontem não vai dar energia para hoje. Já troquei essa pilha faz quatro meses, a tinha, não, chega uma hora que ela acaba. Tem que trocar a pilha, tem que recarregar a bateria. Por que que Daniel parava três vezes por dia? Porque é uma batalha espiritual grande, irmãos. Nós estamos numa batalha espiritual muito grande. E se nós não buscarmos recarregar a bateria espiritual, a gente fica vulnerável às bactérias espirituais, que são o bullying espiritual. Começamos a ouvir outras vozes, começamos a ficar vulneráveis à preocupação. A preocupação é uma baixa imunidade espiritual, entendeu? O organismo entra em baixa, porque está faltando proteína espiritual. Então, aí ele fica irritado fácil, qualquer coisa magoei. A pessoa fica se culpando ao invés de entender que pelo sangue de Jesus ela é justificada. Ela fica se sentindo indigna. Eu já pedi perdão, mas eu tenho que me castigar uns quatro dias me sentindo miserável para depois merecer o perdão de Deus. Tudo isso é uma espécie de bactéria que gera uma febre espiritual. E quando a pessoa está em febre, ela começa a ter alucinações. Ela vê um mosquito gigante vindo. Ah, ele vai me matar. Aqui não tem ninguém aqui no quarto. Tem sim, olha lá, olha lá, entendeu? A febre gera umas visões doidas que não existem. Porque o organismo está embaixo sendo atacado. Então, melhor do que ter é manter, né irmãos? É nós termos o cuidado de aproveitar bem cada oportunidade. Neemias capítulo 4, versículo 6, é assim. Porém, edificamos o muro e todo muro se fechou até a sua metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Então, eles estavam motivados, irmãos. Mas, quando você está motivado, tem alguém que quer desmotivar você. O devil, o capta, o chifrudo, o santana, o cramunhão, né? Devil, Satan, Ghost. Porém, edificamos o muro e todo muro se fechou até a metade. Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Continuando. E sucedeu que, ouvindo Sambalat e Tobias, os árabes, amonitas, os adotitas... Como este tinha o inimigo, irmãos? Que ia tanto crescendo a reparação de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, que já as rupturas começaram a tapar e iraram de sobremoto. Então, a inveja é... Quando você começa a melhorar, os olhos de inveja espiritual é... Ele está melhorando, ele vai alcançar, ele vai progredir e há uma oposição espiritual. A gente não pode ser ingênuo. Há uma oposição espiritual. Deus quer ver você curado, o diabo não quer. Deus quer que você prospere, o diabo não quer. Deus quer que a tua família seja salva, o diabo não quer. Existe uma batalha espiritual invisível. Ligaram-se entre si. Aí ele se une. Aí Herodes, que te estava brigado com o Pons Pilatos, faz a amizade. Aí teus inimigos que não gostavam do outro, eles se unem todos contra você. Para virem guerrear contra Jerusalém e para desviarem do seu entendo. Ó! Porém, nós oramos ao nosso Deus. E pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Quando é que você tem que estar esperto com o capeta? Não é medo não, mas esperto. De dia e de noite. Por causa deles. Então, diz Tildá. Já desfaleceram as forças carregadoras. E o pó é muito. E nós não poderemos edificar o mundo. Disseram, porém, os nossos inimigos. Nada saberão disso. Nem verão. Até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Queridos, a constância é a estabilidade, é a maturidade. A constância é a perfeição. Ninguém chega à perfeição sem passar por períodos de imperfeição. Não é zero, cem. É zero, um, dois, três. Aqui diz, ó, recebendo graça para ser fiel. A constância é um fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, fidelidade. É um fruto. Para chegar à constância, É preciso compreender Que é um alvo, não é Como a Rosana falou É uma decisão, é um alvo e é algo Que requer manutenção. Por que que Daniel parava três vezes por dia para orar? Porque ele sabia que se ele não buscasse Logo ele ia se tornar inconstante. Queridos, você está num nível espiritual. Deus quer te levar para outro. Não retroceda, sabe? Há um nível para cima. Então, este avanço, este progresso Vem da manutenção. Muitas vezes, amados, nós Temos períodos religiosos, né? Estamos na igreja, ó, glória a Deus. Sai da igreja aí, Começa a fofocar, quer dizer, A pessoa não compreende Que a manutenção é isto. Nós estamos numa batalha E não tem pausa nessa batalha. Não tem pausa nessa guerra. Não pense que você está em férias no Haiti E de repente, domingo, fala assim, Ah, é tempo de férias. Ah, afoga para ele lá, deixa ele lá. Depois, quando ele voltar a orar, A gente luta com ele. Não, a guerra, ela é essa constante. E como que nós sabemos Que está faltando proteína, vitaminas? Como é que você sabe Que você não está bem? Pelo fruto você conhece a árvore, certo? Como é que você sabe que você não está bem? Quando ao invés de febre, você está preocupado, não é? Quando ao invés de perdão, você está magoado. Quando ao invés de Confiar no Senhor, Você está se culpando, Se esforçando na carne. Isso aí mostra que o quê? Não está na hora de Mais nada. Está na hora de Voltar-se para o Senhor. Dizer, Senhor, Me perdoa. Estou em baixa imunidade. Estou mal. Estou mal. Volta para o Senhor. E ele promete, Filipenses 4, 6 a 8, Que toda vez que você estiver ansioso, Angustiado, Aflito, E se voltar a ele, Ele tira a ansiedade, E devolve a paz. Tem dia mal, irmãos, Que você entrega algo para o Senhor, De repente você está preocupado de novo. Aí você entrega. Aí você fica preocupado. Aí você entrega. Tem que entregar 70 vezes 7. É uma batalha espiritual. Você entrega o diabo e diz, É, mas não foi resolvido. É, mas não foi resolvido. Aí você te entrega. Entende? É uma guerra. Então, a constância, É, Irmãos, É o PHD. É onde você chegou na constância, Você está no céu já na terra. Mas constância é uma coisa mais rara do que o ouro na terra. Que nós possamos compreender que a manutenção levará a constância. Se você alimentar-se bem, Não, não adianta você pegar um pratão, Se esconder atrás dele. Dá até indigestão, irmão. Não adianta você pegar, Ouve oito áudio do pastor Carlinhos. Ah, aguento mais. Aguento mais. Não é ouvir o negócio desse cara. Irmão, não adianta você, Muito mel enfada. O que é bom, irmão? Dar uma beliscadinha de quatro em quatro horas é melhor. É melhor você dar uma beliscadinha de quatro em quatro horas, Do que você ficar oito horas sem comer, E pegar um pratão assim, Comer que o fígado velho fica gritando, E aquela comida, aquela pança. Não adianta, irmão. Não digere tudo de uma vez. É ou não é? Assim é espiritualmente falando. Não adianta você pôr o joelho no milho e orar oito horas. Ai, ai, ai. Não, irmão. Ora cinco minutos a cada uma hora, E você vai chegando à constância. A manutenção é melhor. É melhor você, Os médicos dizem, Que é mais saudável você comer várias vezes um pouquinho, Do que comer uma vez só, E se esconder atrás do prato. Você fala, O que é que está ali? Olha, está vendo um prato ali. Não, atrás da cama, Tem uma pessoa lá. Então, que você saia daqui dizendo, Senhor, Me dá sabedoria. Como diz o salmista, De manhã, À meia-noite, E ao meio-dia, Buscarei o Senhor. Então, que nós possamos ter essa, Sabe, Esse semancólde, Não estou legal. Porque, irmão, Se uma pessoa, Ela está ali jogando videogame, E fratura a perna, Fratura exposta, E começa a vazar sangue, É um diz, Ah, não. Agora, No meio dessa fase, Ah, eu não vou. Agora eu não vou de jeito nenhum. Pode sangrar, Aqui eu não vou parar. Irmão, A pessoa para tudo, Pega o último dinheiro, Pega um Uber, E vai correndo para um socorro, É um não é? Porque está perdendo sangue, É uma coisa, Gritante, Aquilo ali é prioridade, Passa a ser prioridade, Não era. Mas no momento que você quebra a perna, Tudo mais perde o sentido, A única coisa que importa agora, É colocar aquele osso no lugar, E parar de sangrar, E estancar o sangue. Ali, Ficou você no foco, Não era. Mas o que você tinha na cozinha, E quebrar a perna? Agora, Tem que correr para o, A menos você tem a fé de orar, E o osso voltar para o lugar, Aí beleza. O que nós vemos é, Se aquilo é prioridade, Que nós estamos preocupados, A prioridade não é tentar entender, Irmão, Se entrou na esfera da preocupação, Está um terreno perigoso, Hein? Ó, Baixa imunidade, Furirava demônios, Está preocupado, É hora de voltar para trás, Voltar-se para o Senhor, Certo irmão? Você está preocupado, Você está vulnerável, Você está preocupado, Você está abertinho, Com brechas, Para que o inimigo, Venha destruir a tua vida, Então cuidado, A preocupação, É um sintoma, De que você precisa, Reabastecer-se, Voltar-se para a fonte, Estou chateado, Aí fica remoendo aquilo, E dorme, Que fica escubando, E vira para lá e para cá, Irmão, Não dê tempo para o satanás, Que você deixa um ovinho ali, De repente é uma serpente, É uma serpente, Mas de boia, As coisas do diabo é assim, Se você tiver tempo, Aquilo ali vai crescendo, Quando você notar, Que não é paz, Não é alegria, Não é amor, É hora de se voltar, E recarregar a bateria, Se você, O celular está fazendo, Ah, não vou parar nessa fase, Eu não vou parar, Eu vou largar agora, Bem agora, Agora consegui, Eu lutei, Então a hora que o celular, Começa a gritar, Meu irmão, Tem que ligar na tomada, Tem que parar, O que você está fazendo ali, Achar uma tomada, E conectar, E é melhor parar de usar ele, Quando está na tomada, Você sabe como é, O que nós vemos é, Recarregar a bateria, O ser humano, Ele está mal, E ele está se esforçando, A coisa está pesada, Passou o Wilson, E ele está lá, Tentando entender, Tentando resolver, Está angustiado, Está depressivo, Não, A coisa está difícil, Ele está angustiado, Ele está sorrindo, Não, Está tudo bem, Está mal, Mas está bom, Não está não, Meu irmão, Está nada, Se eu não estou feliz, Eu estou longe do Senhor, A alegria do Senhor é a nossa força, A alegria sumiu, Meu irmão, Você está, Precisando recarregar a sua bateria, A paz sumiu, O amor sumiu, O perdão sumiu, Irmão, Não é hora de fazer mais nada, É hora de, Fechar a sua porta, E dizer, Senhor, Tem misericórdia, Como a Rosana pregou aqui, Preciso que o Senhor, Me devolva a paz, Depois de você pegar a paz, Aí você volta para, Para o muro lá, Beleza, Com paz, Deus trabalha com você, Como é que você sabe, Que Deus está trabalhando com você, Quando você está com paz, Está com paz, Deus está com você, Ó, Tem arrebatamento, Você está com você, A paz é o árbitro, Você está em paz, Irmão, Você está com Deus, Ou você está com você, Você está em Deus, Ou você está com você, A paz sumiu, Não adianta você tentar entender, Fazer, Se explicar, Gritar, Tentar, Dobrar, Não adianta, Se sumiu a paz, Vai lá na tomada, E recarrega a bateria, Porque você está desconectado, Você está sozinho, Você está sendo, Bulinado, Bulin, O satanás está detonando a tua vida, O satanás está detonando você, Não vai criar burro de coisa nenhuma, É mesmo, O que eu faço agora? O satanás, É o bulin, É o bulin espiritual, Irmão, Você não vai conseguir, Eu não vou conseguir, Eu sou feio, Você é feio, Eu sou feio, É o bulin, Tem gente, Irmão, Que ele vai na cartinha do inimigo, Vai lá, Corte o teu corpo, Porque você está feio, Eu vou me cortar, Vou gastar tudo, E vai mesmo, Tudo que o diabo fala, Ela faz, Mas você, Discerne a voz do Senhor, Saia daqui dizendo, Não, Vou dar nem um segundo, Para o satanás, Ó, Percebeu, Que a alegria foi embora, Volte para o Senhor, Percebeu, Que a paz foi embora, Volte para o Senhor, Ó, Não está conseguindo crer, O que a gente faz, Quando a gente não está conseguindo crer, A gente se esforça, Para tentar crer, Esse que é o nosso erro, É o celular com um por cento, Tentando produzir, Ali o HD, Já está, E ele, Não, Tem que ir mais um minuto, Não tem jeito, Já era, Acabou, Aquela bateria já era, Tem que recarregar, Vamos sair aqui, Essa noite, Dizendo, Senhor, Quando eu não, Nessa manhã, É amanhã, Já estou, Já estou até com os olhos fechados, Então, Olha só, Irmãos, Que nós possamos sair daqui, Dizendo, Olha, Quando eu não estiver bem, Eu preciso me voltar à fonte, E sempre a alegria de sobra lá, A gente perde, Irmão, O cântico diz assim, Ó, Que dor no coração, Que paz perdemos sempre, Que dor no coração, Osana, Tudo isso, Porque não levamos, Tudo a Deus em oração, A gente fala pouco com Deus, A circunstância fala com você, Bullying, O diabo fala com você, Bullying, Mas você não fala com Deus, Você fica, E agora, E agora, E agora, E agora, Aí você fica falando consigo mesmo, A circunstância fala, Você não tem jeito, O diabo fala, Você é feio e burro, Aí ele fala, Eu sou feio e burro, E não tem jeito, Aí a gente fica falando, Que a gente vê ele falar com Deus, Vamos aprender a andar com Deus, Se você andar com Deus, Irmãos, A provisão de paz, Alegria, Amor, 24 horas, João 16, 22, Diz assim, Eu vou te dar uma alegria, Que ninguém vai tirar, Vamos recarregar a bateria agora, Venha para frente, Olhar comigo, Se você está faltando alegria, Saiba que a alegria te pertence, Não se acostume, Se a gente acostumou, Passa, Eu sou triste mesmo, É meu jeito de ser, É meu jeito de ser, Sabe? Não, Não se acostume a ser triste, E a alegria te pertence, A paz te pertence, A prosperidade, A saúde, Há uma vida abundante, Que te pertence, Então, Não se conforme em viver, Bullying nada pelo inimigo, Meu Deus do céu, É bullying, O diabo detonando o camarada, O camarada, Eu sou feio, Eu sou burro, Não meu irmão, Você é filho de Deus, Você é amado de Deus, Você é próspero, Você é saudável, Você é cheio de Espírito Santo, Vamos sair daqui, Nessa manhã, Dizendo, Deus, Só em Ti, Eu descubro a minha identidade, Quando os olhos ficam turbos, Irmãos, E a gente começa a pensar, Que a gente não vai conseguir, O colírio do Espírito, Devolve a lucidez, Você pode, Tudo em mim, Que te fortalece, Quando teu corpo, Diz essa doença, Você não tem cura, Você se volta para o Senhor, Deus mostra que você já está curado, A lucidez volta, Quando nós nos voltamos ao Senhor, Está olhando para o gigante, Está olhando para a luta, Irmão, A preocupação brota, Você se volta para o Senhor, Eleva os meus olhos para os montes, Amém, amados? Se se volta para Deus, A paz volta para o seu coração, Se se volta para Deus, A fé volta ao seu coração, O ânimo volta, Ah, como é maravilhoso, Se voltar para Deus, Eu louvo a Deus, Para a tua vida, Que está aqui nesta manhã, Quantos que não se voltam a Deus, Irmãos? Se voltam ao desespero, Se voltam aos bruxos, Se voltam ao suicídio, Se voltam ao entretenimento, Vou ver se eu me distraindo, Eu esqueço do meu problema, Mas nós aprendemos o que, Irmãos? Bom é se voltar ao Senhor, Quando você estiver, No teu pior momento, Deus está ali, Para te devolver o melhor momento, Os nossos melhores momentos, Irmãos, É aqueles que nós nos voltamos, Para o Senhor, E que isso não seja um fardo, Uma obrigação, Uma chatice, Mas que seja um privilégio, Se voltar para o Senhor, Nós estamos treinando, Nosso espírito, Irmãos, Nós nascemos mortos, Espiritualmente, São ausentes, Peregrinos de Deus, Agora Deus está nos ensinando, Aos poucos, Não é Rosa? A lembrar-se, Voltar-se para Deus, Até que nós sejamos, Como Enoque, Que andava com Deus, Tudo contar para Deus, Tudo desabafar com Deus, Tudo repartir com Deus, Andando com Deus, Em todo o tempo, Irmão, Você nunca vai ficar estressado, Nunca, Se você falar com Deus, Mais vezes, Você terá mais paz, E não é que você tem que rezar, Falar com Ele, Não, É uma descoberta, Deus é minha fonte, Deus tem para nós, Tudo o que nós precisamos, Bem-aventurado aquele, Que nele se refugia, Amém? Portanto, Quando você estiver no seu pior momento, Lembre-se, É momento de recarregar as baterias, É momento de se voltar para Deus, E Deus está faltando alegria, Deus está faltando fé, Eu não vou fingir que tenho fé, Não vou fingir que estou bem, O Senhor sabe que eu não estou bem, Eu estou angustiado, Estou desesperado, Eu não vou fingir para o Senhor, Palavras bonitas, O Senhor sabe que hoje eu estou triste, Estou angustiado, Meu coração está apertado, Senhor, É isso que Deus quer, Que você desabafe com Ele, Não fique dizendo palavras, Altíssimo magnâmio, Para com isso, Fala com Deus, Fala o que você está sentindo, E Ele prometeu, Devolver a paz, Vez, Após, E no dia mau, Irmãos, No dia mau, Parece que, A gente se volta a Ele, Oitenta vezes, Só que no dia bom, A gente não se volta para Ele, Tem crente que é movido à tribulação, Se não tiver problema, Não falar com Deus, Se tiver tudo bem, Caindo nota de cem do bolso, E tudo dando certo, As crianças com nota escolar alta, Nem precisa de Deus, Mas quando o capeta morde, O calcanhar, Ai meu Deus, Meu Deus, Não irmão, Não precisa de tribulação, Não, Vamos acostumar o nosso espírito, A se voltar para Deus, Pai querido, Obrigado por este momento, Queremos sair daqui, Compreendendo, Que este mundo, Nos suga, Que este mundo, Nos tenta desgastar, Abater, Levar-nos à depressão, Motivos não faltam, Pai, Para qualquer um de nós, Aqui, Os que estão nos ouvindo pela internet, Motivos não nos faltam, Para entrar em depressão, Porque a luta vem, O vento vem, A luta vem, E nos sentimos fracos, Limitados, Não conseguimos entender, O que está acontecendo, O tempo está passando, Tanta coisa, Que não entendemos, Pai, Tanta coisa, Dando errado, E se nós, Não nos voltarmos a Ti, Nós ficaremos, Angustiados, E o Senhor, Não poderá agir, Porque o Senhor, Age através da fé, Primeiro, Precisamos resgatar a fé, Primeiro, Precisamos nos voltar a paz, Depois, O Senhor responde, O Senhor é autor e consumador da fé, O Senhor gera a fé, Para depois responder a fé, Porque a oração sem fé, Ela não é ouvida, Pai, Deus querido, O Senhor não responde, Segundo a nossa necessidade, O Senhor responde, Segundo a fé, Por isso, Se o Senhor respondesse, Segundo a necessidade, Como o Senhor é amor, Não haveria hospital, Se o Senhor respondesse, Segundo a necessidade, Não haveria hospício, Não haveria favela, Se o Senhor respondesse, Porque o homem precisa, Tudo já teria sido resolvido, Mas o Senhor não responde, A necessidade, O Senhor responde a fé, Essa é a condição, O justo é salvo, Através da fé, E se o justo não tiver fé, Ele vai perecer, Ele vai sofrer, Até que ele tenha fé, E o Senhor está oferecendo a fé, Porque a fé é dom de Deus, Meu Pai, Sem fé é impossível, Agradar a Deus, Quantas vezes, Estamos sem fé, Nos esforçando, Sem fé, Para lá e para cá, Tentando resolver, Isso é soberbo, Pai, Vamos recarregar, A nossa bateria, Eu quero que o Senhor, Nesta manhã, Faça um milagre, Nossos corações, E que nos faça entender, Que o Senhor está sempre lá, Com os olhos voltados, Para nós, Com amor, Dizendo, O que você quer, Que eu devolva para você, O que é que está faltando, O que é que está indo mal, O que é que está te afligindo, Volte-se para mim, E eu devolvo, E o Senhor, E o Senhor tem devolvido, Tantas vezes, Para nós, Pai, O problema, É que da próxima vez, A gente se esquece, E vamos nos, Se esforçar, Novamente na carne, Lembra, Nos faz lembrar, Que todas as nossas fontes, Estão em ti, Que sem ti, Nada somos, Nada podemos fazer, Em nome de Jesus, Venha para frente, Você que precisa de uma oração, Com óleo, Uma oração, Da igreja, Venha para frente, A gente se esquece,